Fala nação Celeste, tudo bem com vocês? Se você não está inscrito, se inscreva no canal e tem acesso a conteúdos exclusivos do Cruzeirão Cabuloso. Sem mais enrolação, vamos às novidades de hoje. Interesse de time de Beckham em prata da casa pode gerar. R$ 15 milhões. A virada de ano pode render uma grana extra aos cofres do Cruzeiro. Isso porque o Inter Miami, equipe da MLS comandada pelo ex-jogador inglês David Beckham, sondou a contratação de um prata da casa Celeste, trata-se do meio atacante Maurício, hoje no Internacional. A possibilidade da negociação foi publicada inicialmente pelo Portal do Colorado, que cobra o dia-a-dia do Colorado gaúcho. Maurício teve boas atuações na campanha do vice-campeonato brasileiro do Internacional, despertando a atenção de outras equipes. Em seu futebol. No Brasil, o principal interessado seria o Bragantino, que chegou a falar em 55 milhões de reais para contratá-lo ponto, mas o Inter parece estar de olho mesmo em propostas do exterior. A Atalanta, da Itália, ofereceu 8 milhões de euros, cerca de 45 milhões de reais, mas a proposta também foi recusada. Nos bastidores, a informação é de que o Internacional pede 15 milhões de euros pelo jogador, cerca de 84 milhões de reais, como cruzeiro. Ainda detém 25% dos direitos econômicos de Maurício. No caso de uma negociação, acabaria embolsando parte da bolada. Até o início de 2021, o cruzeiro tinha 30% dos direitos econômicos do atleta, mas cedeu 5% ao próprio Maurício para encerrar a. A ação judicial movida pelo atleta na Justiça do Trabalho, gestor do cruzeiro, Ronaldo Fenômeno é amigo pessoal de David Beckham. Os dois jogaram juntos no Real Madrid.